Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, provavelmente saiu o passe de batalha, a fonte é o Murda Blast, extremamente confiável e é basicamente o passe que eu falei, um dos melhores passe de batalha que vai vir. Antes de mais nada, vou dar a roleta do Gunzo Lendário e vou dar também, como eu falei, o Billy dos Jogos Mortais, só está inscrito no canal. Agora se liga galera, está bem aqui, fonte direto do Murda Blast, o que eu falei galera? Artéria no passe de batalha, Nikito e a Iskra. O único que parece que veio diferente é esse personagem do meio, agora eu não sei qual é o nome dele não gente. Bota nos comentários porque eu não faço ideia de qual é o nome desse personagem do meio aí, do passe. A fonte é o Murda Blast, mas a gente já sabe ali que é o Nikito, já sabe que é a Artéria, dá pra ver, e a Iskra também dá pra ver direito ali, de boa, no vazamento do Murda. E como o Murda falou, provavelmente esse é o passe de batalha. Aqui é a Iskra e aqui é o Nikito, que por sinal, galera, não acredito gente, cada personagem lindo, olha aqui ó, essa aqui é a Artéria que tá ali, que é aquela loira. Cara, gente, Artéria no passe, eu não tenho Artéria na minha conta, porque toda vez que ela veio era roleta e eu não tinha dinheiro pra pegar, pô. E agora eu vou poder ter na minha conta, cara. E assim como eu, a maioria de vocês, Artéria, Nikito, a Iskra, aquele do meio eu não sei qual é o nome dele não. Mas o que importa é que, meu, que que é isso, galera? Parece personagem de roleta, velho. E aí deixa no comentário qual que é o nome desse primeiro aí, porque não faço ideia o nome dele. Tá? É um personagem novo e realmente faz sentido, porque, como a gente já sabe, né, galera, personagem novo sempre vem agora no espaço de batalha. Mas eu juro que eu não sei o nome dele. Mas dá pra ver ali que é a Iskra, a Artéria e o Nikito, como vocês podem ver. Deixa no comentário o que vocês acharam. Mas, meus amigos, a fonte é o grande Murda Blast. Provavelmente esse é o passe de batalha da nona temporada. Quando sair o trailer, eu mostro pra vocês. Tamo junto e, cara, que que é isso, galera? É nóis.